o pessoal a respeito do Google Meet para fazer vídeo conferência vídeo chamada pelo Google Classroom tem opção tem tem opção sim ó tô no meu mural bem aqui ó nessa engrenagem tá na minha turma do Classroom sou professor tá cliquei vou vir configurações detalhes da turma desço aqui ó geral aqui ó Meet esse é o link é o qual você compartilha com quem você quiser posta no grupo WhatsApp enfim manda o link para iniciar uma videochamada com esse link aqui ó você copia eu cliquei nele copia e cola lá no teu grupo WhatsApp no e-mail do professor enfim tá você vai abrir aqui ó visível para alunos do jeito que tá aqui gente é sem marcar aqui ó visível para aluno para o aluno não aparece nada tá quer ver eu vou vir aqui numa turma de aluno ó aqui eu tô como aluno que é visão de aluno aluno teste meu ó não aparece nada aqui tá então aquele link é só o professor que vai ver se você quer se você quer tornar ele visível para alunos marco e salvo e pronto configurações salvas ao link agora apareceu aqui na minha tela na minha turma tá apareceu aqui ó e para o aluno ó tá aqui o link do Meet fica para todo mundo fica visível tá clicou aqui ó vou clicar como aluno com um professor e aqui algo errado com a sua câmera meu computador tá sem câmera por isso tá então tá aqui ó participar da reunião pode posso começar minha vídeo conferência minha vídeo reunião aqui com quem eu quiser com quem tiver participando da nossa turma aqui tá vou fechar fechei então fica assim ó vou tirar aqui do meu porque eu não quero deixar o link do Meet aqui tá ouvir aqui é visível não salvo beleza não significa que eu desabilitei tá ele continua aqui a hora que você quiser ver vai naquela engrenagem desce aqui opa esse muito aqui ó é esse link é copiar o link daqui ó copiar link cola lá onde você quiser no WhatsApp no e-mail no teu navegador na internet tá bom quer abrir ó copiar venho aqui uma aba nova e colo ctrl v tá lá dou um enter tá aberto beleza tá feito até mais até o próximo vídeo E aí